A Polícia Militar de Ribeirão impediu que um menor de idade fosse executado pelo Tribunal do Crime no Ipiranga, Zona Norte. A vítima estava na companhia de outras três pessoas que seriam de uma facção criminosa. Eles foram detidos pela PM num carro quando estavam a caminho do local onde o rapaz seria executado. A gente averigou que um deles era um indivíduo que havia sido sequestrado um dia anterior. E estaria em cárcere privado mais de 24 horas. Ele estaria sendo julgado por abuso de duas crianças. Esse indivíduo aí que se autodenomina disciplina do bairro e segundo ele mesmo ele iria executá-lo já. Só não sabia de que forma que seria a execução. Se seria com uma arma branca, uma faca ou então uma arma de fogo.